E aí, galera, e se eu te disser que Outriders foi um sucesso e mesmo assim deu prejuízo? Descubra depois do break. Outriders foi um sucesso, né? Pra quem chegou hoje, tava morando numa oca, Outriders foi o lançamento do conjunto da People Can Fly, desenvolvedora do jogo, e a Square Enix, lançado ainda em 2021, no começo de 2021. O jogo foi adiado, ele era pra ter sido lançado no final de 2020, foi adiado pro começo desse ano. O jogo foi um sucesso de crítica e de vendas. Todo mundo adorou o jogo. Obviamente, o jogo não lançou sem seus problemas, que a gente vai comentar neles logo mais. Porém, o jogo foi muito bem recebido pela crítica e muito bem recebido pelos jogadores. Todo mundo que jogou Outriders gostou. Eu sou suspeito, eu adorei Outriders. O nosso canal começou praticamente com Outriders, então não sou eu que vou cuspir no prato que eu comi. Outriders, pra quem não sabe, é um luter shooter na pegada de Destiny com Diablo. É o que eu sempre digo, Outriders é nada mais nada menos do que o Hellgate London de 2021. Porém, Outriders, pra quem não sabe, no primeiro mês, a Square Enix fez um pronunciamento oficial logo depois do primeiro mês de Outriders, que eles tiveram mais de 3 milhões e meio de jogadores ativos. E cada jogador jogou em média 30 horas. Ou seja, a galera que tá jogando Outriders tava jogando que nem cracudo. A taxa de retenção de pessoas jogando Outriders no co-op era altíssima, muito mais alta do que a média de jogos do tipo. Então, a Square Enix soltou logo um comunicado falando que Outriders foi um sucesso absoluto e que mal poderia esperar pra ver novas expansões e novos jogos da franquia. Até aí tudo lindo, até aí tudo beleza. A gente sabe que Outriders foi super legal, gente. Eu joguei que nem um doente mental. Mas pra quem não sabe, Outriders também foi lançado diretamente no Game Pass para consoles. Então, quem tinha um Xbox One, um Xbox Series, poderia jogar o Outriders na faixa, óbvio. Poderia jogar na assinatura do Game Pass. Só isso já ajudou bastante o lançamento de Outriders, porque Outriders também conta com um crossplay ativo e super funcional. Então, pra todo mundo que tava jogando, seja na geração passada, na nova geração ou no PC, Outriders funciona com uma beleza. Menos pra galera do Stadia. As duas pessoas que compraram Outriders no Stadia, infelizmente, não conseguem terminar o esquadrão, porque não há mais ninguém pra jogar com eles. Que até hoje, né, data de publicação desse vídeo, a versão do Stadia ainda não está em paridade com as outras. Levando em conta que nem a Google dá moral pro Stadia, seria difícil de a Square Enix e a Pivocanfly fazerem isso, né? Não é culpa deles, gente. Isso daí é a parte boa da Outriders, gente. A Outriders vendeu, a Outriders foi bem recebido. Até então, tudo beleza. Certo? Square Enix. Certo? Agora a gente vai falar do que não foi tão legal quanto a Outriders, e isso também pode ser culpa da Square Enix. Por que a gente tá falando isso? Se vocês lembram, a Square, no primeiro mês, já falou, uhul, oba, oba, Outriders é o melhor sucesso do ano. E foi o Slipper Hit do ano. Só que, até hoje, a Pivocanfly não recebeu royalties do jogo. O que eu tô querendo dizer com isso? A Pivocanfly, em seu acordo com a Square Enix, como que funciona o acordo deles com a Square Enix? Eles cobraram uma taxa X para desenvolver o jogo, entregaram na mão da Square Enix, que colocou ainda o dinheiro do marketing, distribuição e etc. E, quanto o jogo recuperasse aquele valor, a Pivocanfly iria receber uma bonificação de royalties pelo jogo bem feito e, tipo assim, por manter o jogo no ar. Na última conferência de acionistas da Pivocanfly, eles deixaram claro que eles não receberam ainda essa compensação. Pode dizer duas coisas, né? A Outriders não foi o sucesso todo que a Square Enix disse ou que tem alguma coisa muito errada com a distribuição do jogo. Eu acho que tem alguma coisa muito errada com a distribuição do jogo. Por quê? Como a gente já falou isso anteriormente em outras lives, pra quem não tá ligado, a Square Enix, gente, eles têm um probleminha meio sério, principalmente a Square Europa. Por quê? Praticamente todo jogo que esses caras distribuem ou é flop ou dá prejuízo. Primeiro Tomb Raider. Clássico. Tô aclamado pela crítica, aclamado pelo público. Se eu não me engano, vendeu acho que quase 10 milhões de cópias. Não deu dinheiro. Hitman. Depois que a Square Enix adquiriu a IO Interactive, a Square Enix, com o lançamento do primeiro e do segundo Hitman, da nova geração, tomou um prejú de cerca de 40 milhões de dólares. Se eu não me engano, o número é esse número. Por favor, não me citem quanto a esse número. Mas assim, a Square tomou um prejú monstro com o Hitman. Tanto foi o prejú que eles deixaram a IO sair e levar a marca. Coisa que não compensaria pra eles, mas foi o certo a se fazer. Agora, será que é realmente alguma coisa errada com os jogos ou é com a Square? Porque vamos tomar o caso da IO Interactive. Se tornou independente e autopublicou o Hitman 3. E em menos de um mês, o jogo se pagou. Incluindo marketing e tudo mais. Tem alguma coisa errada, não tem? Hitman 3, como a Publisher Indie, sem todo o braço de marketing da Square Enix, conseguiu se pagar e a Square não conseguiu fazer o 1 e o 2 dar dinheiro? O que quer dizer o seguinte, pra mim, como profissional de marketing, cara, tem alguma coisa extremamente errada com a galera da Square Enix. Eles absolutamente não sabem o que estão fazendo. É isso que dá quando você contrata estagiário e fala, olha, eu preciso fazer esse jogo fazer o sucesso. Aí os caras contrataram todo mundo e enfiaram na mão da turma dos Vingadores, que o jogo é uma merda até hoje, e deixaram os outros jogos, que eram bons jogos, morrer na praia. No Outriders, apesar do sucesso de game, o jogo teve sérios problemas no lançamento. Porém, foi um pouco ruchado, porque pra todo mundo lembra que no Outriders durante o lançamento, teve gente que perdeu o personagem e ficou um mês sem o personagem. Gente, isso é inaceitável. Porém, isso daí é culpa da Square? Não, isso daí é culpa da People Can't Fly. Isso deveria ter sido identificado nas betas. A People Can't Fly tem sérios problemas na hora de corrigir o gameplay. Todo mundo sabe que ali é síndrome do cobertor curto. A conserta de um lado, ferra do outro. É sempre assim. Com Outriders, todos os pets foram assim. Gente, outro grande problema de Outriders é um jogo sem microtransações. Eu sei que eu tô falando que isso é um problema, mas é um problema pra Square Enix que quer fazer dinheiro com o jogo. Para a gente que é jogador, um jogo sem microtransação é uma beleza. É um jogo que você pagou, ou você jogou. Beleza, acabou, gente. É isso. Só que Outriders é um gênero em que a galera fica muito cracuda, muito rápido e a gente sabe disso. Todo mundo tá esperando uma DLC, uma expansão ou até o anúncio de um Outriders 2. E até agora nada. Até agora, silêncio no rádio da Square Enix, silêncio no rádio da People Can't Fly. O que pode deixar claro que talvez Outriders não seja bem uma franquia que a Square Enix tava esperando. Sinceramente, espero que essa notícia não atrapalhe futuros planos tanto da People Can't Fly tanto quanto da Square Enix. A Square Enix como distribuidora detém a propriedade intelectual de Outriders, então a People Can't Fly não pode lançar um Outriders 2 sozinha. A People Can't Fly obviamente tá meio que de saco cheio ali porque eles sabem quanto o jogo vendeu, gente. Porque eles têm o back-end, eles sabem exatamente quantas pessoas estão no servidor do jogo. gente, o jogo foi um dos mais vendidos da Steam, o jogo vendeu até no Stadia, gente, nada vende naquela merda. Então não dá pra entender, gente, não dá pra entender, mas eu espero que Outriders tenha futuro sim porque eu adorei a franquia e mal posso esperar pra voltar lá pra Enoch. Agora, se você aí ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo aí se você achou ele legal. E se você quer ver mais Outriders e tá em cima do muro, dá uma olhada aqui ou aqui, dá uma olhada em algum dos cantos que vai estar aparecendo a nossa playlist de Outriders. Novamente, muito obrigado, eu sou o Radomance, a gente faz lives toda segunda, quarta e sexta lá na Twitch. E já sabe, a gente tá aí mesmo ainda.